Música Liberou na esquerda Ixi Olha aquilo Vai pela esquerda Não Puta senhora Puta Right side Still there Hold your line Hold your line Clear right Car right Clear right Clear right We just wiped the whole field Un-freaking-believable Olha Eduardo Clear on the right Left side Eduardo Psico You're in the middle Rewind Calma galera Calma galera Só doente nessa porra Olha lá Natureza cuidando Epa Ai ai Flaps Ok Sam Stay calm Focus Let's go What the fuck What the fuck Sayik You got What the fuck What the fuck Because Whiche fuck The terminator What다 a bad Is to do análisis The one To escape Onde está? Onde está? Cuidado! Ah! Não me joda, de verdade! Oye, que sorte a minha com isso, não? Cacé! Cacé! Oh meu Deus! Remélem! Elég lassuna tűnik. A coro de cima, a coro de cima, a coro de cima. A coro de cima, acrílic. A esquerda, a esquerda, a esquerda, você tirou os pneus de alimento, deslizou, você tem um penalti, nós cortamos o corte. Olha isso, mano. Meu Deus. Ok, Víctor. Ten minutos para ir. Ten minutos left. Stay calm. Keep it smooth. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Why is this guy fucking pinching off the road? Was that a Daniel Gray incident? I think it was Old hall, it looks like Gray We'll need to come in for repairs, they've shown us the meatball Hey Glenn, I think they've got a tiny amount of damage He fucking broke I'm in the rear of the power point from the left Exclamação Clip, please Eu não consigo, não consigo. A câmera direita, floreta. Libera-se! Eu te lhe dou? Eu te lhe dou, David? É... eu te lhe dou, David? Eu te lhe dou? Eu não sei se vocês viram, Blurp vai ter um... Eu acho que eu matei a alguém. Oh, meu Deus! Perk, eu vou, DUDE! Awesome job, man! Burn it down! Burn it down! Good shit, Kirk. Good win. Yep, good win, man. You don't know how many fucking hours I put in this. Good win, Kirk. Great race, y'all. Great frickin' race. That was amazing. Kirk, attaboy, man. I think there's the man. Oh, my God! Ah! Thank you, Mick. Thank you. A CIDADE NO BRASIL